Fala galera antenadas ao canal, Luan Hilson na área aqui mais uma vez estou em Foz do Iguaçu fazendo mais um vídeo para vocês sobre review de carro e dessa vez vou estar trazendo um carro francês um carro que tem muitas críticas e muitos elogios tem pessoas que amam de paixão esta marca tem pessoas que odeiam com todas as forças esta marca vamos mostrar agora os pontos positivos e negativos para vocês para vocês entenderem como funciona este mercado dessa empresa vamos falar agora da Peugeot e vamos trazer especificamente um carro que vendeu para caramba com eles que foi o Peugeot 207 tem duas versões, a versão hatch e a versão Passion que é uma versão sedã e vamos trazer aqui um pouco agora sobre a versão hatch eu já tive uma versão Passion e uma versão sedã e não muda nada, só muda a questão dele ser sedã mas vamos falar aqui um pouco do Peugeot 207 este aqui é o mini não, Peugeot 207 um dos carros mais vendidos da marca marca francesa a Peugeot é uma marca que ela teve uma expansão muito grande no Brasil estamos aqui diante de um Peugeot 207 versão HBXS 1.6 é o mais completão de todos este aqui é o top dos top dos top dos top acho que a única coisa que ele não vende deixa eu soltar uma olhada é o culo mas este aqui é um opcional a marca ela vende um pouco mais diferente este aqui ele é um carrão completo ele vem com airbag, alarme, acondicionado CD player, desembaçador, direção entre... tem tudo, tudo, tudo e ele está saindo nessa versão aqui por R$19.900 vocês vão entender o porquê que este carro é barato muitas pessoas criticaram a marca falam que a Peugeot não é uma marca é uma marca que dá muito problema as peças são caríssimas e ele tem razão só que assim as marcas se tornam aqui a outro francês que as pessoas odeiam é a Renault mas vamos estar especificamente do Peugeot aqui então as pessoas normalmente elas odeiam a marca pela questão que o Peugeot ela tem uma assistência técnica fraca no Brasil ainda precisa melhorar bastante você fazer uma manutenção num carro dele você é absurdo absurdamente cara é caro para fazer uma manutenção só que é um carro bom é um carro excelente eu já tive um Peugeot 207 Passion eu cuidei muito bem das revisões básicas que você tem que fazer eu rodei algumas milhas de quilômetro com o carro eu nunca tive nenhum problema e isso que o meu era uma versão automática eu não sei como é que é essa versão aqui preciso ver mas este aqui olha só a frente deste carro que maravilhoso um carro que você vai pagar tipo menos de 20 mil reais para você ter uma frente de um carro super premium super de luxo essa logo gigantesca super cromada para você saber que você está andando com o Peugeot essas saídinhas essas entradas de ar diretamente para o motor olha que negócio de luxo cara os caras eram muito precisos na criação olha esse conjunto de luminária desse carro olha os farol de neblina essa entrada de ar na cor preta ficou super bacana esse carro outra coisa que eu acho maravilhosa do Peugeot essas rodas de liga leve que é linda é espetacular a traseira não sou tão fã eu gosto mais do Passion só que é difícil quem gosta das traseiras fabricadas pela Peugeot é uma traseira bem básica mas aqui nós temos um farol de neblina duplo isso é raro normalmente é um só temos farol de neblina duplo esse conjunto de luminárias bonito aqui temos aqui o limpador traseiro bem legal o vidro do carro ele não é encaixado por dentro ele é todo saltadinho para fora estampa de combustível tudo com detalhes diferentes não o carro é diferenciado essa parte do meio feito com esse vinil aqui nossa esse carro eu de nota eu só não dou 10 para a parte externa do carro dou 9,5 para esse carro por causa que eu não sou fã dessa traseira mas o carro ele é um hatch perfeito ele é lindo pelo preço dele então a gente nem deve contestar agora vamos ver como é que é a interna dele galera estou dentro aqui do Peugeot 207 ele é idêntico ao Peugeot Passion igualzinho esse aqui é um câmbio manual tá e com 20 não esqueça vocês estão pagando menos de 20 mil reais por um carro que ele tem detalhes premium por quê? vamos falar primeiro essa porta aqui ele é um plástico só que ele é um plástico mais reforçadão é um plástico mais de qualidade do que o do próprio Toyota Corolla que a gente viu no vídeo anterior aqui é um outro tipo de plástico também de alta qualidade muito resistente sistema de som ele não é aqui embaixo ele aqui ele já é uma estratégia diferente de distribuição de som aqui tem porta copos eu adoro esse detalhe nas maçanetas tipo com todo tipo feito de cromos aqui vocês veem que os parafusos são todos tampadinhos nossa uma coisa que a Peixoto tem é capricho na hora olha que é um twitter aqui é um carro que eles simplesmente botaram a mão na massa para fazer um carro para comercializar barato entendeu olha um volante o volante ele é couro aqui é couro aqui tem uma pegada de borracha que volta a ser couro de novo essa parte e aqui embaixo continua sendo couro e olha que volantinho bonitinho bonitinho olha essas entradas de ar toda cromadinha aqui com os desviadores de ar aqui nossa aqui temos a trava para abrir os retrovisores aqui olha só que painel completo aqui você tem o acionador do painel aqui você pode ligar e desligar os faróis de neblina tanto qualquer um dos lados aqui do lado você tem o farol automático um farol automático num carro vendido a preço de popular gente isso aqui é raro tá isso aqui é raro faróis automático galera pro Peugeot 207 tá você tá aqui você tá andando de boa ele reconhece que já tá ficando noturno ele vai liga o teu carro liga o farol do carro sozinho tá do outro lado aqui temos a outra alavanca essa alavanca ela é aqui ela é pra poder limpar os vidros de traseiro aqui você pode acionar os limpadores de para-brisa dois tempos não perdão isso aqui é pra você é limpar é isso que é de limpar o traseiro aqui é pra você jogar água aqui na frente e aqui você joga água também no traseiro entendeu e aqui você pode ligar a jogar água aqui dentro no retrovisor da frente ou ligar os limpadores de para-brisa tá então é tudo em duas em duas manoplas vocês tem tudo aqui tá aqui o painel é bem completo eu vou ligar olha como é que ele é bonitão tem uma central meio que multimídia ali ele mostra pra você esse carro está com 80 mil quilômetros rodados tá tá num número razoável pelo pelo ano dele tá um carro 2010 olha o painelzão com esses detalhes dourados olha que bonito gente é muito bonito né bem legal conta giro velocímetro e aqui em cima combustível e temperatura velocímetro ele conta diferente dos padrões né porque todos os carros franceses é assim ó 10, 30, 50 diferente dos 20, 40, 80 aqui nós temos é que eu estou sem a chave aqui mas aqui nós temos um computador de bordo tá aqui ó ele informa o consumo do carro quanto que está de autonomia é temperatura do óleo tudo tudo no computador de bordo e voltando falar pra vocês que é um carro de menos de 20 mil 2010 tá então esse carro é muito bom ele é muito bom pelas condições que ele oferece pra você e voltando aqui ó temos um câmbio de 5 marchas esse carro aqui ele bebe bem tá é um carro gastãozinho até mas esse com câmbio de 5 marchas 1.6 ele pode fazer uns 10 na cidade 11 na cidade tá rodando na na gasola e aqui temos uma tomadinha de 12 volts já não vamos falar mais do motor aqui é pra você poder regular os vidros aqui você só roda a bolinha escolhe a direção que você quer e aqui são os vidros elétricos da parte frontal do carro então os vidros elétricos é tudo aqui aqui é pra você travar o alarme e pra você desligar o alarme e aqui são os vidros elétricos da parte traseira e um porta-objeto eu senti muita falta de porta-objeto aqui eu gosto de colocar lata então vou ter que colocar nas laterais normalmente ela sempre acaba correndo aqui aqui tem um porta-trego também porta-luva que eu não sei pra que a Peugeot deixou esse espaço porta-luva é bem legal bem legal e ele é térmico legal isso aqui espaço grande dá pra pôr uns copos aqui também botar um cartãozinho botar uma agendinha moeda e ele também é térmico isso é muito bom você pode colocar sua coca geladinha aí dentro pra deixar gelando né e e não dê mais é isso banquinho bem legal gente bem confortável aqui posição de piloto ele é boa ele tem regulagem de altura de volante vocês podem ver regulagem de altura de volante então aqui dentro a vedação ele é muito boa só que eu já fiz os testes com os Peugeot é você usar ali na estrada de chão pra quem mora na área rural e quer ter um Peugeot não recomendamos muito ao não ser que você faça uma troca das borrachas de isolamento do carro pra ele poder não entrar tanta poeira dentro do carro porque aqui entra poeira com força irmão então tem um isolamento muito bom o motor ele ele isola bem também em relação ao carro depois nós vamos ver como é que fica a acústica do motor ali na frente aqui temos um rádio que não é muito dele aqui não é um rádio que veio nele mas vamos ver só pra ver a qualidade do som aqui dentro não vai dar pra ver porque não tem um pendrive não tem nada pra testar aqui então e agora eu não consigo tirar o carro beleza removi aqui deixei aqui em cima tá ótimo é então é isso vamos ver a parte traseira é o espaço traseiro que é uma parte depois nós vamos dar uma nota geral pessoal estamos aqui no centro traseiro do carro como vocês sabem eu sempre regulo o banco da frente de acordo com a minha altura tem 1,76m aqui na parte traseira eu tô sentado encostadinho ainda tá sobrando quatro dedos aqui eu tô com um espaço muito confortável gente vocês não tem noção que lugar confortável aqui atrás muito bem confortável gostei demais por ser um carro hatch aqui espaço é da hora os banquinhos bem gostoso temos aqui cinto de três pontas para os passageiros e encosto de cabeça e na área central você só tem somente nada aqui você só vai botar o cinto de duas pontas aqui já era e se virar vamos ver como é que é o meio aqui pra quem tá no meio aqui ferrou porque o túnel central do carro é um pouco alto então você vai ter que dividir seu pé com os companheiros aqui do lado teu joelhinho já vai começar batendo as rebimbelas do banco aqui ó porque o banco ele tem uma dobrinha um pouquinho maior onde aqui ele vai encostar e você quem vai no meio sofre um pouco diferentemente quem vai aqui na lateral tá no geral aqui ó esquecemos de falar do ar-condicionado gente ó estamos diante de um ar-condicionado digital automático num carro de vinte mil reais cara menos de vinte mil reais um carro com ar-condicionado automático eletrônico e digitalzinho lindo lindo completinho o carro é filé olha os os pedais tudo cromadinho muito detalhe cromado nesse carro é incrível é incrível esse carro aqui ó o painelzinho ele é um um plástico mas é tudo muito bem feito esses plásticos da Peugeot isso que eu acho legal é muito bem feito os plásticos deles vamos pro motor eis que estamos aqui com o motor agora vocês pensam ó essa entrada de ar que tem aqui ela simplesmente joga pra cá tá e pra que joga não sei acho que isso aqui faz parte do arrefeiçoamento do carro pro ar-condicionado tá porque ele tem uma espécie de borracha de isolamento aqui em cima dessa entrada de ar então acho que faz parte um pouco tá esse aqui é um motor 1.6 ele tem 105 cavalos tá é um motor bem bem caneludo anda bem só que é um carro que ele anda com rotação alta vou explicar pra vocês os carros franceses foram projetados pra andar no gelo porque lá na França o motor 100% francês na França normalmente a temperatura desses carros vocês vão estar sempre olhando que ele vai estar beirando os 90 graus porque ele não é acostumado esse calorão no Brasil são acostumados a temperaturas baixas e pra eles manter uma temperatura baixa num carro e o motor poder rodar com muita saúde então os motores tem que rodar em alta rotação e isso acaba gerando manutenção maior porque o motor estando em muita rotação muito alta é desgaste de peça maior que vai ter e isso a Peugeot trouxe os carros pra cá e os carros daqui não aguentam alta rotação com o motor rodando é 90 graus se tiver um Peugeot você sabe que a temperatura do motor sempre tá descendo o cacete só que aqui o motor tá muito bem legal mas vamos falar do motor em si geral dos Peugeots então aqui a gente temos arrefeiçoamento também que é separadinho aqui você pode abrir mas aqui você tem que tomar cuidado porque ele não tem uma válvula secundária do 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 sistema aqui do sistema de arrefeiçoamento do carro a bateria é tudo aqui integrado tudo certinho ali os líquidos tudo bem visíveis eu gosto de carro que tenha muito bem visível isso é que legal com o espaço do motor que é curto só que pecou na questão do da fazer uma cuxa aqui né um veludo pra gerar a cuxa porque esse carro ele ronca muito principalmente quando você tá com o ar-condicionado ele funciona dois sistemas de bobina aqui e o barulho dele é alto e e é isso aí galera vamos andar o motor ele tem um consumo médio tá ele vai fazer 11 pra 12 na estrada aí rodando a gasolina por um carro 1.6 ele é um pouquinho beberrão mas é envolve muitas coisas principalmente pela questão que eu falei pra vocês que ele é um carro que ele vai andar sempre com rotação alta então mesmo sendo um câmbio manual você vai ver o desempenho dele mais forte por mais que todos os carros tem que ter uma rotação alta pra ter desempenho maior só que ele é um carro que ele tem uma dificuldade de sair com rotação baixa por o motor ser acostumado em rotação alta isso vai ter um desgaste maior de peça e um desgaste maior de combustível mas no geral gente vocês que tem essa visão que a Peugeot é um carro ruim não ele é um carro que ele não vai ter preço mas você também vai pagar barato então não adianta você querer comprar um carro de 19 mil e amanhã querer vender por 25 você não vai vender e não adianta você comprar um carro desse por 19 mil daqui 5 anos você querer vender pelos mesmos 19 ele é um carro que tem uma perca de valor de comércio só que ele é um carro muito bom é um carro que você não vai ter problemas se você quiser ter problemas é só não cuidar aí você vai ter muito problema principalmente financeiro porque as peças aqui irmão é cara é cara galera se vocês gostaram desse vídeo deixa seu joinha deixa seu like e se inscreva no canal compartilha com seus amigos siga a D1 Multimarcas D1 Multimarcas vamos lá dar um zoom lá D1 Multimarcas aqui em Foz do Iguaçu porque a galera aqui é da hora meu atendimento é muito top só vim falar com o Léo aqui que tem carro pra caramba é muito carro tem mais outro tem mais outro Peugeot aqui e tem muito carro se você é de Foz região de Foz tem que vir visitar a D1 Multimarcas beleza gente grande abraço